e apresenta-nos pequenos resumos. Estes resumos não são adequados, uma vez mais, para quem quer fazer investigação, mas para quem está na prática clínica, por exemplo, e que se quer manter atualizado, são uma boa via. Existem várias revistas, existem também plataformas, nós temos algumas destas revistas, a coleção Evidence Based, que depois tem várias áreas médicas e que também podem ter interesse para uma atualização rápida e depois, se houver necessidade, eles partiram sempre as referências e nós podemos aprofundar e ler os artigos que estão na origem daquelas sinoplas. Depois, os sumários. Os sumários são muito úteis, já todos vocês devem ter ouvido falar na Dynamet, no Update, na BMJ Best Practice e outras plataformas de apoio à decisão clínica, que para os trabalhos de investigação não são propriamente um recurso de excelência, mas, por exemplo, para apoio às histórias clínicas, vocês encontram aqui informação muito relevante. E é também perfeito na lógica de quem tem o paciente ao lado e tem uma dúvida e rapidamente vê o tal apoio à decisão clínica. Devem explorar também, nós assinamos a Dynamet, uma primeira vez têm que estar ligados ao IP da faculdade, mas vezes seguintes só têm de fazer login com credenciais próprias, que podem criar, podem fazer o download para os vossos dispositivos móveis e é uma ferramenta muito útil que podem dar convosco no bolso e, uma vez mais, do feedback que eu tenho de vossos colegas é um bom apoio para as histórias clínicas. Em cima estão os sistemas. São sistemas muito robustos, a biblioteca não tem nada disto, mas são normalmente sistemas de informação que estão, por exemplo, integrados com os fecheiros clínicos dos pacientes, com o processo clínico. Eu sei que no norte da Europa há alguns sistemas nacionais de saúde que têm este tipo de ferramentas, integram, por exemplo, a Dynamet com o processo do doente e rapidamente conseguem informação muito relevante até ao nível da terapeuta, dos exames que devem pedir. No fundo, no fundo, guia o médico, sendo que nunca o irá substituir, como é lógico. Retomando aqui a base da pirâmide, é aqui que nós nos vamos concentrar hoje e é na base da pirâmide que nós vamos trabalhar para tentar separar o perigo do joio e encontrar a informação que nos é útil. Agora, como está, deixa a... Agora, não sei se... Ah, pronto. Dou para trás. Ah, então vamos lá. Eu peço desculpa que o meu rato está um bocadinho salto então. Vamos então, depois de termos visto aqui esta parte introdutória, que é uma parte transversal, o acesso à informação dentro da Faculdade de Medicina e aquela organização da informação na cadeia e na pirâmide de ANS. Vamos ver então as estratégias para pesquisas mais eficazes. Estas estratégias são dicas que eu vos vou passar. Não há receitas infalivas, não há receitas perfeitas. Nós nunca vamos conseguir ter a garantia que recuperamos toda a informação que existe sobre um determinado tópico, mas podemos trabalhar a nossa estratégia de pesquisa para garantir que incluímos o maior número de resultados que nos são relevantes. Eu vou-vos passar algumas dicas, muitas vêm da minha prática profissional, outras fazem parte dos bibliotecários e de quem faz pesquisa, mas depois a forma como vocês as aplicam, a forma como vocês gerem. A estratégia de pesquisa tem muito a ver com os vossos hábitos de pesquisa e com a forma como se organizam. No entanto, se fixarem aqui algumas dicas, eu gosto sempre de dizer dicas porque são efetivamente dicas, vão ver que o processo que vai desde a identificação de uma questão de investigação até à localização da resposta vai ficar muito mais facilitado. Para pesquisas mais eficazes, o primeiro ponto é definir claramente a questão de investigação. Nem sempre é fácil, nós muitas vezes temos uma ideia, sabemos que queremos trabalhar sobre determinado tópico, mas passar essa ideia para o papel em termos de questão de investigação, nem sempre é fácil. Nós temos tendência a devagar, temos tendência a ter uma questão de investigação muito grande que depois, quando olhamos, até dá para duas ou três questões de investigação, portanto é preciso foco. Temos que nos focar naquilo que queremos saber e depois identificar os principais conceitos. Quais são os conceitos da minha questão de investigação que eu vou ter que trabalhar e transpor para a minha estratégia de pesquisa. A seguir, quando tenho os conceitos, vou ter que identificar as palavras-chave, ou seja, para cada conceito existem certamente termos alternativos. E esses termos alternativos são as minhas palavras-chave e nós já vamos ver um pouco mais à frente como é que chegamos lá e como é que os definimos e o que é que devemos ter em conta para o fazer. E por último, estamos aptos a desenhar a estratégia de pesquisa, portanto são aqui quatro passos que se nós dominarmos e aprendermos a movimentar bem nestes passos, num instante chegamos à nossa estratégia e num instante chegamos aos resultados que efetivamente são relevantes para a minha questão de investigação. Para desenhar a questão de investigação, como eu vos disse, nem sempre é fácil, porque ou é vaga ou não percebemos muito bem como é que devemos encaixar e arrumar cada parte da minha questão, existem modelos que apoiam ao desenho da minha questão de investigação. Os mais conhecidos são o modelo PICO, que nós vamos depois trabalhar um bocadinho, no fundo ajuda-me a identificar qual é a minha população, a intervenção que eu quero estudar, a comparação e que resultados é que eu quero. Sendo que na minha estratégia garantidamente eu vou ter sempre uma população e um outcome, portanto um resultado, posso ter intervenção e comparação ou não. Eu posso não querer fazer nenhuma intervenção e posso também não querer ter grupos de comparação e não comparar nada, mas garantidamente o P e o O do PICO eu vou ter. Depois, ultimamente, surgiram outros modelos, há vários, sendo que se vê cada vez mais o PICO, com o S a seguir ao O, que faz, no fundo, é a estratégia de PICO, mas que nós definimos logo a priori o tipo de estudos que queremos localizar. Eu posso fazer a minha estratégia de pesquisa e quero saber só o que é que existe em matéria de revisões já feitas. Então eu seleciono o tipo de estudo. Posso também querer casos clínicos e outras tipologias de documento e posso definir logo. Isso vai fazer com que me ilumine tudo o resto, que não encaixa dentro da tipologia de documento que eu estou à procura, e então eu tenho maior garantia de ter os resultados que me interessam efetivamente e não perder tempo a olhar para outros que estão fora da minha tipologia de documento. Outras estratégias. Eu vou passar à frente, não vou ler isto tudo, é só para verem que há outros modelos de apoio à definição de estratégia de pesquisa. Destes estudos, eu já tenho visto na área da saúde o SPIDER a ser muitas vezes utilizado porque permite análise de dados documentativos e, por exemplo, estudos de epidemiologia, saúde pública, que mistura muito a sociologia e a saúde, já tenho visto que se aplica cada vez mais o SPIDER. Mas, ainda assim, a estratégia PICO é, sem dúvida, aquela que é mais utilizada. E temos aqui o quadro, é muito simples, a mim ajuda muito e, uma vez mais, isto é uma dica, tem a ver depois com a forma como vocês trabalham e organizam o vosso trabalho. Mas, se se habituarem a fazer um esquema e pensarem qual é a minha população, que intervenção é que eu quero estudar, quero fazer uma comparação, qual é o resultado. Se nós colocarmos de forma sistematizada as nossas ideias, provavelmente ou garantidamente será mais fácil definir a minha questão de investigação e localizar os meus conceitos, identificar keywords e construir a tal estratégia de pesquisa. Vão ficar, eu também não vou perder muito tempo para ler isto, vão ficar com os slides e vão ter estas tabelas. Estas tabelas ajudam muito a entender que informação é que encaixa em cada célula destas tabelas. Mas, dependendo do tipo de questão, eu vou ter uma população, uma intervenção, uma comparação e uns resultados esperados diferentes. Portanto, ficam depois também com estas tabelas e podem ver aqui, por exemplo, esta não tem comparação. Portanto, eu não preciso ter tudo isto preenchido. Uma vez mais, como eu disse há pouco, a questão eu vou ter que ter sempre garantidamente um resultado também. Mas, depois aqui, a intervenção e a comparação podemos, efetivamente, não ter. Outra forma de transpor para o papel o modelo Pico é um template deste género. Quem não gosta dos quadros pode fazer em texto. Mas, o que eu quero transmitir-vos é que isto ajuda, efetivamente, a organizar o pensamento e a pôr para o papel as ideias que nós nem sempre temos bem estruturadas. Se começarem a fazer este exercício, quem ainda não faz, é evidente, alguns de vocês, provavelmente, já estão adequados a fazer este tipo de pesquisa. Quem não tem a sábio vai ver que isto facilita bastante. Da questão da investigação à estratégia de pesquisa, o que é que nós temos mais que explorar? Identificar os conceitos e todos os termos relevantes. Ou seja, ir ver de que forma é que eu posso garantir que vou recuperar todas as variáveis possíveis. E identificar os conceitos e termos relevantes, devemos fazê-lo em inglês. Porque as bases de dados, mesmo quando recuperamos informação publicada em revistas portuguesas, as bases de dados são, na grande maioria, inglesas ou americanas. Estão indexadas em inglês, os resumos estão em inglês. Portanto, a minha pesquisa deve ser feita em inglês. E ter atenção sempre com o inglês dos Estados Unidos e o inglês britânico. Britânico. Isto porquê? Porque para um mesmo termo podem haver duas palavras diferentes e aí eu devo também identificá-la e devo utilizá-la. Portanto, cruzar umas com as outras. Isto para garantir que um artigo que foi escrito por um americano e outro que foi escrito por um inglês e que trata do mesmo assunto, mas que as keywords estão cada uma no seu inglês diferente, eu para garantir que vou recuperar os dois, eu devo cruzar as duas variáveis. E isso acontece com muita frequência. É importante também, como apoio à identificação dos conceitos e dos termos relevantes, verificar e aplicar palavras-chave de trabalho já publicados. Nós às vezes achamos que as palavras-chave são estas, que eu pensei e que eu estou a pesquisar e de repente olho para um trabalho que até foi relevante, que eu encontrei uma fase inicial da minha pesquisa e aquele trabalho parece-me bastante adequado para aquilo que eu quero investigar e olho para as keywords e percebo que estão lá keywords que fazem todo o sentido, mas que eu não me tinha percebido e não me tinha lembrado e não estava a pesquisá-las. Portanto, é muito importante olhar para os artigos, para além do texto que o autor nos transmite, para além da mensagem, olhar para o que está à volta. Faz keywords e faz referências bibliográficas. As keywords, porque me vão ajudar na minha estratégia de pesquisa. As referências bibliográficas, porque me vão levar a outros trabalhos que certamente podem ter interesse para o meu estudo. Utilizar vocabulário controlado. Tesa aos meses. Normalmente eu vou colocando perguntas quando estamos em sala de aula, costumo perguntar quem é que conhece o tesa aos meses, quem é que já o utiliza. Agora, vocês vão ter que me ouvir um bocadinho mais do que o habitual, porque não dá assim tanto jeito de colocar-vos a pergunta. Mas no fundo, o tesa aos meses é uma lista de termos controlados. Todas as áreas científicas têm uma lista de termos controlados, têm um tesa aos. Na área da saúde, tesa aos é um mês. Há quem confunda um pouco como se fosse um dicionário. Não é um dicionário. Pode ser o mais aproximado com um dicionário de termos médicos, mas não é um dicionário. É, no fundo, é uma lista de termos que a National Library of Medicine, que é quem gera a Fab Media Medline, definiu para arrumar o conhecimento. Existe uma plataforma que é o MESH, que funciona como se fosse uma estante com muitas gavetas. Para cada gaveta, definiram um índice, uma palavra, um termo, e dentro desse termo cabem outros. E nós depois vamos entrar no MESH e vamos perceber. E o MESH garante-me que, por exemplo, para a trissomia 21, nós podemos pesquisar por trissomia 21, por Down syndrome, por Down syndrome com apóstolo FS ou sem apóstolo S. Portanto, há várias formas de pesquisar o Down syndrome. Se eu for ver qual é a forma que o MESH definiu, e se eu pesquisar a partir da forma que o MESH definiu, eu tenho a garantia que, para além do Down syndrome, eu vou apanhar todas as variáveis. Porque alguém na National Library of Medicine colocou dentro da gavetinha do termo Down syndrome todas as variáveis possíveis. Aquelas que eu me recordo a priori, e aquelas que não me passaram pela cabeça, mas que me iam fazer falta. Portanto, o MESH, o TESAUROS MESH, orienta o conhecimento, organiza o conhecimento, e ajuda-nos a desbravar o caminho que vai desde a questão de investigação até aos resultados da pesquisa. Nós depois já vamos ver, porque assim é abstrato, é mais complicado. Mas também devemos, para além de utilizar o TESAUROS MESH, devemos sempre também utilizar vocabulário livre, combinar com o controlado. Ou seja, também é importante garantir que um autor que definiu nas suas keywords do seu artigo termos MESH, mas também termos não MESH, eu vou chegar ao trabalho dele. E, por outro lado, garantir que tudo aquilo que ainda não está indexado, que este trabalho de pôr os termos arrumadinhos nas diversas gavetas do TESAUROS MESH, implica algum tempo. E há uma decalagem entre a data de publicação dos artigos e a data de disponibilização dos termos nos TESAUROS MESH. Há, em média, uns seis meses de diferença entre a data de publicação e depois a data de introdução no TESAUROS MESH. Por isso, para garantir que eu recupere também toda a informação que ainda está por tratar pelos técnicos da National Library of Medicine, nestes seis meses de atrás, da data em que eu estou agora, eu devo combinar os termos controlados com o vocabulário livre. Também vamos ver como é que o fazemos e vamos ver o que faz diferença nos resultados. E devemos também utilizar termos alternativos para todos os termos relevantes que identificamos. E estes termos alternativos passam por singular, plural, línguas diferentes, abreviaturas, tudo o que nos ocorrer e que faça sentido. E já tinha dito antes o singular e o plural e deixo aqui um quadro resumo com algumas variações que algumas vezes nós não nos lembramos e que podem fazer diferença na nossa pesquisa. por exemplo, os sinónimos para idade, quando nós queremos pesquisar por idosos, nós não sabemos se o autor pôs ages, depois elderly, depois old age, portanto, e tudo isto, se eu combinar estes termos todos, eu garanto que qualquer artigo em que o termo seja um destes, eu vou recuperar. portanto, não vou estar aqui a ler todos estes exemplos, vocês depois veem tranquilamente mais tarde. Outros auxiliares de pesquisa que são muito úteis, as truncaturas. Utilizar truncaturas. São os nomes um bocadinho estranhos, mas são as tais dicas que podem fazer a diferença. Temos sempre formas de o fazer manualmente, mas, por exemplo, aos casos em que o plural e o singular, como eu falei há pouco, usarmos aqui a truncatura na raiz da palavra, eu tenho a garantia que vou recuperar todos os artigos em que a keyword é children, children ou childhood. Caso contrário, eu teria forma de o fazer manualmente, eu teria este ou este ou este, mas assim, rapidamente, ele vai-me recuperar as variáveis desta palavra ou de todas as palavras que tenham a mesma raiz. Temos que ter em atenção o local onde vamos colocar a truncatura, porque se o que colocarmos é efetivamente na raiz, como ele termina aqui a partir do D, tem várias diferenças. Imaginando que o colocávamos a seguir ao N, só iamos recuperar o plural. Aqui, este childwood já não recuperávamos. Portanto, pensar bem onde é efetivamente a raiz que nos interessa isolar e aplicar assim. Uma vez mais, se alguma vez olharam ou se forem olhar para a metodologia das pesquisas da Cochrane, encontram muito o recurso à truncatura. É muito prático e, para mim, mais do que o dólar ou o ponto de interrogação, funciona muito bem, eu utilizo bastante e recomendo que também o façam. Este ponto de interrogação e este dólar têm o mesmo efeito, mas eu acho que resolvíamos ali com uma truncatura de uma forma bastante mais simples. Auxiliares de pesquisa, os operadores de proximidade. são as aspas. Portanto, já tem o asterisco como um forte aliado nas vossas estratégias de pesquisa e agora as aspas. Para mim, eu vou-vos falar de três amigos, já falei de um, este é o segundo e depois vamos falar do terceiro. São, com estas três formas de trabalhar os termos, vocês conseguem navegar e ter pesquisas de grande sucesso. As aspas são fundamentais para recuperarmos termos compostos. Ou seja, eu não quero saber tudo sobre música e também não quero saber tudo sobre terapia. Eu quero saber tudo sobre terapia da música. E ao colocar as aspas, eu garanto que o sistema só me vai devolver artigos onde o termo aparece junto, onde o termo aparece composto. Porque são coisas diferentes. Se eu não colocar as aspas, ele também recupera o music therapy. A questão é que, para além de recuperar music therapy, ele vai recuperar tudo onde aparece a palavra música isoladamente e tudo onde aparece a palavra terapia isoladamente. E não é isso que eu quero. E eu depois fico para aí com 300 resultados e até chegar aos meus, se tiver que ler aqueles trabalhos todos é um horror. Se eu definir logo este operador de proximidade e colocar as aspas para garantir que eu recupere efetivamente este termo e eu já não vou ter os 300 resultados, vou ter 200, vou ter 100, vou ter muito menos. E mesmo que sejam muitos, eu sei que aqueles muitos tratam do meu assunto. Não tratam só de música ou não tratam só de terapia. Podemos também utilizar outro operador de proximidade que ajuda a fazer precisamente o contrário, ou seja, garante-me que o trabalho trata dos dois termos, mas não necessariamente enquanto conceito. Ou seja, eu quero, por exemplo, saber o efeito da música como uma nova terapia e aí há termos pelo meio entre música e terapia e eu posso combiná-los fazendo um operador booleano que é o WAND, ou então este NIA ou este ADS, o que isto quer dizer, depois o número, eu ponho três ou quatro ou cinco, o número quer dizer que eu quero a palavra próxima uma da outra até três termos pelo meio, quatro termos pelo meio, porque imaginem-se tem quatro parágrafos pelo meio, então já não devem ter qualquer relação. tudo isto tem que ser aplicado de acordo com a minha necessidade de informação com uma certa lógica e às vezes aquilo que nos parece lógico depois vamos ver que o resultado não tem lógica nenhuma, então nós temos que trabalhar um bocadinho, eu costumo dizer partir pedra por tentativa e erro, vamos tentando e vamos jogando um bocadinho com isto. Este NIA e este ADS dependem da sintaxe de cada base de dados. Na PaveMed o NIA funciona, o ADS, por exemplo, aplica-se na Web of Science e noutras na tal tabela de sintaxe das bases de dados vocês depois podem ver, mas com o AND já resolve muito bem as aspas se eu quero o termo composto, o AND se eu quero que na minha pesquisa me recupere tudo o que fala de música e de terapia não é muito aconselhado porque vocês vão expandir demasiado os vossos resultados, mas dependendo da minha questão e da minha necessidade de informação pode fazer sentido. O importante é que percebam que existem estes apoios, estes auxiliares de pesquisa que são efetivamente muito úteis. Operadores booleanos, portanto, estes são os três terceiros amigos. Começámos com a truncatura, as aspas, e agora os operadores booleanos. Com estas três estratégias de organizar os nossos termos vão ver que vão ter sempre melhores resultados. Os operadores booleanos são o AND, o OR e o NOT, sempre em inglês, sempre em maiúsculas. As bases de dados são cada vez mais intuitivas e mais sensíveis e mais inteligentes na forma como traduzem as nossas questões de pesquisa. Se colocarmos em letra minúscula, provavelmente obtemos os resultados idênticos, mas não garante que o sistema não identifique o AND, o OR ou o NOT como um operador booleano, mas sim como uma palavra no texto. Portanto, o facto de colocarmos em maiúsculas previne essa confusão e é a forma de identificar e dizer ao sistema que isto é um operador booleano. Servem para restringir ou expandir os resultados, portanto, se eu tenho muitos resultados e quero filtrar para ter apenas aqueles que me interessam, eu utilizo um operador booleano. Se eu tenho poucos e preciso de aumentar resultados e de fazer com que a minha estratégia de pesquisa fique mais sensível, eu utilizo outro operador booleano. E serve essencialmente para combinar os resultados entre si e os termos. Portanto, nós vamos combinar termos entre si, depois temos várias linhas de resultados. Para um termo eu tenho 6 resultados, para o outro termo eu tenho 6 resultados e vou cruzar tudo isto até ter aquilo que efetivamente me interessa é com os operadores booleanos que eu faço estas combinações que já vamos ver mais à frente. Então, para que é que serve cada um destes operadores? O AND, nós temos a ideia de que o AND é o I, que é isto e aquilo, mas não é propriamente o I como é o OR. Este AND, este I, o que me diz é que no universo de artigos sobre música e no universo de artigos sobre terapia, eu só quero efetivamente aqueles em que o termo música e terapia aparecem. Se eu quero que apareça enquanto conceito tenho que pôr as aspas, se eu não quero que apareça enquanto conceito ou não faço questão que apareça enquanto conceito, mas quero que qualquer artigo que fale de música e terapia, seja da forma que for, eu devo pôr music and therapy. Então, eu elimino tudo o que trata de música, mas não de terapia e elimino também tudo o que trata de terapia, mas não de música. O OR faz precisamente o contrário, eu quero tudo sobre música e tudo sobre terapia, independentemente de estarem relacionados ou não. E aqui eu vou expandir, é evidente que tudo isto tem que ser aplicado em contexto e bem certos daquilo que queremos fazer, porque aqui imaginem que são áreas muito específicas que ainda não estão bem estudadas, que há pouca publicação, talvez faça sentido por OR e para expandir ao máximo. O OR também faz sentido, se um termo tem várias formas possíveis, vários termos alternativos, então eu vou dizer que é este termo, OR, o outro, OR, o outro e vai aumentar. Agora, neste exemplo o que eu quero é tudo sobre música, é tudo sobre terapia, era aqui um mundo de informação que eu nunca mais conseguia ler nem analisar, tanto não faz sentido. Aplica-se muito também, por exemplo, se há um autor e eu não tenho a certeza se se escreve de uma forma ou de outra ou aquele autor até aparece por vezes de formas diferentes, eu posso dizer que é este ou aquele e depois rapidamente percebo qual é efetivamente o autor. O NOT faz o contrário, é eu dizer que no universo de artigos sobre música eu quero todos menos aqueles que tratam de terapia, que falam de terapia de alguma forma, então ele vai libertar tudo aquilo que não me interessava e fico só com os artigos sobre música. Quando nós estivermos a trabalhar na prática faz mais sentido, mas eu acho que olhar aqui para o esquema é fácil de percebermos o efeito que cada um destes operadores booleanos tem. São efetivamente muito úteis mas se forem mal aplicados podem ter um resultado desastroso ou porque ficamos com resultados demais e nunca mais conseguimos eliminar aquilo que não nos interessa ou porque foi mal aplicado e desaparecemos com coisas que até faziam sentido e nós pedamos um NOT nada que seja irrecuperável porque é só temos que começar de novo e testar. Mas até nós termos a nossa estratégia de pesquisa ideal e aquela que nós vamos aplicar e a partir da qual vamos trabalhar temos o tal partir de pedra e vou jogar ou por um ano vou ver como é que os resultados ficam mas tenho-me muito estou mais próximo e vamos trabalhando assim e é que sempre com esta lógica de tentativa e erro até chegarmos à estratégia ideal. Aqui um exemplo de uma questão de investigação muito básica mas só para vocês verem a música e a sua utilidade na redução da dor para crianças com cancro. Nós teríamos aqui os termos mais relevantes seriam a música a dor as crianças e o cancro portanto a redução tem o fora o íris teológico mas é só para verem que vamos aquilo que nós temos que combinar são artigos que tratem de música dor crianças cancro e então faríamos aqui a nossa estratégia pico e o primeiro passo é pensar para cada um dos nossos conceitos criança música dor pensarmos crianças com cancro pensar as variáveis que nós podemos identificar aqui temos o exemplo de três formas diferentes de dizer a mesma coisa mas podíamos ter tantas quantas aquelas que forem possíveis e que nos ocorram para a música também a música a terapia da música e por aí adiante para a dor a redução da dor sofrimento desconforto a lógica é se vocês tiverem o tal esquema do pico como eu sugeri há pouco é mais fácil de repente nós temos aqui todos os termos que precisamos de trabalhar e depois vamos aplicar aqui os nossos amigos auxiliares de pesquisa neste caso seria as aspas para garantir que eu quero tudo sobre children e de câncer e não quero children ou câncer isoladamente portanto eu tenho que pôr a truncatura aqui a mesma coisa aqui os pacientes podia ser plural ou singular então eu ponho aqui um asterisco e a mesma coisa aqui e vou trancando assim aqui embaixo a mesma coisa estes termos são isolados não precisam de qualquer tipo de auxiliar de pesquisa bem nós fomos passando isto a pensar um bocadinho antes de passar para o motor de pesquisa vai nos facilitar e depois vamos combinar com os operadores booleanos linha a linha devemos trabalhar sempre linha a linha em vez de fazermos logo a questão toda na janela de pesquisa da pavimento vamos fazer linha a linha primeiro eu vou dizer que quer saber este termo ou este ou este e ele vai me dar os resultados depois passo à frente largo esta parte que entretanto fica guardada no histórico da pavimento e quero saber tudo o que há sobre o músico ou terapia da música ou assim passo à frente e vou pegar no meu terceiro termo bem or 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 e sempre nesta lógica de linha a linha depois de trabalhar cada uma das minhas linhas vou combiná-las entre si eu vou pegar na primeira linha e isto uma vez mais eu dou o exemplo das revisões sistemáticas da Cochrane já devem ter visto se não viram onde reparar isto no fundo vai resultar naqueles naqueles comboios que nós encontramos com vários números com várias truncaturas e depois é o 1 e o 1 e o 1 e o 1 e o 1 e o 1 e o 1 e o 1 resulta deste trabalho aquelas estratégias que às vezes vêm nas metodologias das revisões sistemáticas no fundo são a tradução disto que nós estamos aqui a ver portanto depois de isolarmos os termos alternativos depois de garantirmos que com os auxiliares de pesquisa vamos efetivamente conseguir que o sistema devolva aquilo que nós queremos recuperar depois de combinarmos os nossos termos entre si vamos usar entre linhas ou seja eu quero saber tudo sobre crianças com cancro ou cancro pediátrico doentes com cancro pediátrico ou doentes oncológicos pediátricos com música musicoterapia assim e dor portanto eu quero todos os artigos que falem disto e disto e disto e é assim que nós fazemos primeiro linha a linha e depois cruzar linhas e aqui é or porque eu quero este termo ou este ou este e depois é and porque eu quero estes resultados estes resultados e estes resultados depois de termos aquele trabalho feito podemos também refinar ainda mais com os auxiliares da pesquisa filtros automáticos ou não que nós podemos colocar alguns manualmente filtros automáticos que as bases de dados todas têm aqui era o filtro habitual da pertenente nós já vamos ver daqui a pouco hoje de manhã ainda era assim agora já está todo modernizado mas na realidade tem a mesma lógica a mesma estrutura tem novos índices aqui na tipologia dos artigos por exemplo morou muito porque eles só faziam referência à review e agora uma revisão pode querer dizer muita coisa pode ser uma revisão narrativa pode ser uma scoping review pode ser uma review de reviews pode ser uma sistemática review e a PubMed não permitia este filtro tão detalhado e agora permite nós depois vamos ver portanto eles podiam não ter mudado hoje a seguir ao almoço tinham-me facilitado a vida mas efetivamente mudaram para melhor aqui são os filtros da Lab of Science aqui são os filtros da Cochrane portanto todas as bases de dados normalmente têm uma área de filtro para nós iluminarmos aquilo que não nos interessa resumindo temos aqui esta rodinha aquilo que nós estivemos a ver foi aqui estes passos identificámos a nossa questão de identificação os conceitos estabelecemos relações identificámos variáveis para refinar e aqui eu associo muito esta roda ao ciclo da melhoria contínua que é o PDCA que é o plano do Check and Act e é isto que nós fazemos nós planeamos quando temos a nossa questão de investigação fazemos identificamos os conceitos estabelecemos as relações depois avaliamos e vamos atuar e o avaliar e o atuar é feito aqui de repente nós estivemos a trabalhar a nossa estratégia e percebemos que os resultados ou são poucos ou não têm nada a ver com aquilo que eu estava à espera e provavelmente às vezes podem ser poucos porque é uma área que está pouco estudada e efetivamente há áreas em que é muito difícil de encontrar resultados porque ainda não há resultados publicados pode acontecer mas muitas vezes o que acontece é que a minha estratégia não está robusta não está bem desenhada e nós temos que perder aqui algum tempo e todo o tempo que perdermos aqui é tempo de ganho no final é tempo que vai jogar a nosso favor nos resultados que nós vamos obter e que garante que eu não tenho surpresas desagradáveis quando vou apresentar o meu trabalho a achar que encontrei ali tudo o que havia sobre determinado assunto ou pelo menos o mais relevante e de repente alguém dizer olha falhou este estudo falhou outro estudo uma coisa é um estudo que foi publicado entretanto e que eu não incluí na minha estratégia de pesquisa porque foi feita há um tempo atrás outra coisa é efetivamente existirem outros estudos e que eu deixei passar porque a minha estratégia de pesquisa não estava bem definida portanto aqui assim nós vamos olhar para o nosso pico para a nossa tabela pico enriquecê-la voltar atrás dar um passo à frente e nestes patamares da estratégia de pesquisa está o segredo para o sucesso depois dos nossos resultados organização nós já definimos a estratégia já estamos muito confiantes de que aquela chave de pesquisa é a minha chave de pesquisa e então eu vou replicá-la e vou começar a ter resultados e vou ter que ter alguma organização uma coisa é o trabalho que eu faço hoje para apresentar um trabalho de uma disciplina uma apresentação em sala de aula na próxima semana eu pesquiso tenho ali dois ou três artigos que encaixam perfeitamente naquilo que eu necessito apresento o trabalho e está feito outra coisa é alguém que tem um trabalho final para fazer uma tese mestrada de doutoramento um projeto de investigação gapico quer que seja um projeto que vai ter alguma duração para além daquele normal do trabalho para apresentar em sala de aula eu vou estar a trabalhar naquele projeto meses às vezes anos e eu tenho que me manter atualizado o primeiro passo do meu trabalho será a revisão da literatura mas se eu estou a fazer um trabalho final que só vou apresentar daqui a um ano ou dois eu não posso ir daqui a um ano ou dois com os resultados de uma pesquisa feita há um ano mas também não tenho forma e nem é nada produtivo nem recomendável estar a replicar constantemente a minha estratégia de pesquisa para ver se há atualizações então eu devo definir estratégias de atualização automática e nós vamos ver como é que se faz para garantir que ok eu encontrei a minha estratégia de pesquisa estes são os resultados fantásticos que eu vou utilizar para o meu trabalho mas pode sair alguma coisa entretanto então eu salvo a estratégia e peço ao sistema para que periodicamente me informe de que saiu mais algum trabalho no âmbito daquela minha pesquisa e eu assim tranquilamente recebo alertas vejo o trabalho que saiu ok interessa vou incorporar nos meus resultados não interessa passo à frente mas tenho a garantia que até à véspera de entregar o trabalho eu não vou ter nenhuma surpresa desagradável de me sair algum estudo relevante que pode reforçar o meu trabalho que pode colocar em causa não interessa mas que é importante que eu o conheça e que depois quando for apresentar possa reforçar e dizer a coisa eu baseei-me nestes estudos mas até a semana passada saiu este muito interessante portanto os email alerts ou os RSS feeds ou blogs são formas de garantirmos que nos mantemos atualizados agora nesta lógica do trabalho de investigação que temos para fazer mais tarde na nossa prática clínica mesmo no tópico que é do nosso interesse vocês melhor do que eu hão de saber que não é fácil de gerir o tempo e se agora enquanto estudantes não deve ser fácil quando avançarem para a vida profissional para a clínica ou para a investigação não será mais fácil certamente e se para as áreas do vosso interesse vocês definirem as estratégias de atualização automática vão se atualizando tranquilamente recebem no email dois ou três artigos os que forem vão lendo vão controlando a informação e de uma forma muito mais controlada no meu caso pessoal eu utilizo os email alerts são mais confortáveis para mim são mais controladas porque eu recebo na caixa de mando e sei que tenho ali as referências e depois quando tiver a oportunidade de o ler prefiro mas é só para saberem que há várias formas de o fazer depois o que é que é importante também para além de organizar é importante também gerir gerir as referências bibliográficas que nós vamos acumulando esta não é uma sessão de gestores de referências bibliográficas a biblioteca costuma dar formação nesta área e na semana passada tivemos uma sessão mas é muito importante que quem não está a utilizar ainda explore estas opções gestores de referências bibliográficas eu indico aqui três opções o EndNote é o EndNote Web uma versão que está disponível para toda a Universidade de Lisboa a partir da BION na página da Biblioteca tem lá o link de acesso depois tem o Mandlay e o Zotero software livre eu entre os três recomendo sempre o Mandlay ou o Zotero porque o EndNote este EndNote é um EndNote Web tem menos funcionalidades que o Mandlay e o Zotero sendo que nenhum deles é tão robusto como o EndNote proprietário que é uma base de dados efetivamente muito robusta para quem não utiliza nenhum e que vai iniciar agora na utilização eu recomendo o Mandlay ou o Zotero como eu disse é software livre tem os links disponíveis na internet fazem os downloads é muito fácil tem muitos manuais de utilização e tem sempre o apoio da Biblioteca se necessário habitualmente eu faço serviço de referência no meu gabinete há vários alunos que vão ter comigo e trabalhamos um bocadinho uma hora duas horas o que for preciso nas questões de investigação e explorar as bases de dados agora estou no gabinete cá de casa a não ser que algum de vocês mora aqui perto mesmo assim não é recomendável nos dias de hoje virem cá a casa mas podem sempre enviar-me um e-mail para explorar um destes recursos e nós agendamos um zoom a dois ou até pelo telefone eu consigo por vezes ajudar-nos conhecimento algumas dúvidas mas é muito importante que vocês desde já aqueles que ainda não estão a utilizar passem a utilizar um estor de referências o que é que isto vos permite? Permite-vos fazer arquivo de todas as referências bibliográficas que vão recuperando ao longo do processo de investigação e fica armazenado na cloud não têm surpresas desagradáveis a semana passada eu tive um problema com o meu disco externo que foi efetivamente complicado conseguiu-se recuperar muita coisa mas tudo aquilo que eu não tinha salvo na minha drive na cloud algumas coisas eu perdi portanto e com as referências bibliográficas nós podemos ter no computador podemos ter em várias pens mas de repente há um problema qualquer e nós perdemos informação que se calhar vamos ter dificuldade de voltar a recuperar então se tivermos as nossas referências bibliográficas no Mendeley ou no Zotter temos arquivo na web temos a possibilidade de ler os PDFs e sinalizá-los e sublinhá-los e colocar notas temos a possibilidade de arrumar os nossos artigos em pastinhas organizadas onde eu digo já li vou ler importante para a introdução importante para a conclusão citar não citar portanto arrumo de acordo uma vez mais com a minha forma de trabalhar mas é muito importante e depois tem assim uma uma das grandes mais valias também é que tem qualquer um destes gestores de referências tem um plugin de integração no nosso processador de texto no Office ou outro no Word ou no outro que o utilizem e que nos permite estar a escrever o nosso trabalho e citar e referenciar de forma automática e esta forma automática permite-me cumprir exatamente a norma que é recomendada agora a norma para o trabalho final é a APA nós podemos fazer manualmente mas fazer duas ou três referências manuais é uma coisa fazer 50 ou 60 é outra e depois podemos ter artigos capítulos de livros teses páginas web e para cada uma destas tipologias de documento existem formas diferentes de referenciar e se eu o fizer de forma automática com um gestor de referências bibliográficas eu tenho a certeza que estou a cumprir a norma desde que eu diga ao sistema qual é a norma que eu quero e tenho também menos trabalho e a garantia de que a qualquer citação que eu ponha no texto vai corresponder sempre a uma referência bibliográfica eu não corro o risco de me esquecer de qualquer referência depois outra mais-valia que o facto de trabalharmos com os estudos de referências tem é que a meio do trabalho eu já tinha as referências todas certinhas as citações da lista de referências e de repente o meu orientador percebe que me falta ali uma referência porque encontrei outro trabalho e vou a meio vou introduzir uma referência se eu tivesse feito isto de forma manual ia-me obrigar depois a organizar outra vez a lista das referências bibliográficas manualmente ao colocar ao trabalhar num sistema integrado com o gestor de referências ele atualiza de forma automática quer eu ilumine referências quer eu introduza novas referências vou ter o trabalho de reorganizar de forma automática também pode acontecer eu utilizar a app e de repente alguém diz não, não é a app é Vancouver eu tinha que mudar tudo à mão e quase com um passo de mágica ele atualiza a norma portanto nós não vamos explorar não vamos entrar nos gestores de referências porque não é uma sessão de gestores de referências mas explorem tenho a certeza que quase todos vão conseguir ou todos vão conseguir trabalhar intuitivamente com estas rendas mas se tiverem alguma dúvida digam que eu estou sempre disponível para apoiar e depois também é importante avaliar a informação isto vocês sabem tão bem quanto eu nós temos hoje em dia uma explosão diária constante de informação mas nem toda a informação é credível e o fato de eu pesquisar na Pavemed dá-me alguma segurança mas a responsabilidade máxima é dos autores e a Pavemed não está lá propriamente tem noção da credibilidade das revistas isso sem dúvida mas o conteúdo do trabalho teremos de ser nós a avaliar e devemos ver se é um trabalho onde a autoridade está devidamente identificada de que editor grupo editorial que publicação muita atenção porque nós temos um problema hoje em dia que emerge e cresce e tem feito muitos estragos que são as publicações predatórias e nós nem sempre percebemos que aquilo são revistas pouco éticas e pouco credíveis e de repente estamos a citar coisas que não faz sentido portanto devemos ver se efetivamente é um trabalho com revisão por par se há uma publicação credível se está nos índices habitualmente considerados ver também as questões de financiamento se há ali algum interesse porque é financiado pelo laboratório etc etc e a data de publicação se é clara se os conteúdos mantém atuais estas questões aplicam-se aos artigos mas também e muito principalmente às páginas web nós às vezes encontramos informação que nos até parece relevante mas depois não percebemos quem foi o autor se aquilo está atualizado se é credível portanto olhem um bocadinho para além do óbvio e tenham atenção com estas questões e pronto eu falo muito e principalmente não tenho ninguém a interromper ainda vou falar mais descontroladamente espero que estejam a gostar daquilo que estão a ver e que se tiverem alguma dúvida volta a dizer que coloquem os slides para trás aquilo que nós falámos são as tais dicas transversais são questões que se aplicam a qualquer base de dados a lógica que está por trás da estratégia de pesquisa e agora vamos falar um pouquinho da PODMED eu tenho aqui alguns slides como vos disse que estão desatualizados em termos de design estão desatualizados mas a lógica é a mesma e a forma como nós vamos utilizar a PODMED é a mesma a PODMED foi desenvolvida pela National Library of Medicine em 1964 e é um motor de busca da Medline inicialmente a Medline eram uns catálogos em papel depois passou a ser uns cartuchos depois discos disquetes eu ainda sou do tempo das disquetes até que num determinado momento nos anos 90 passou para uma plataforma online em que nós efetivamente acedemos de uma forma muito mais fácil eficaz e efetiva e é o motor de busca da Medline mas que nos permite pesquisar mais do que aquilo que está na Medline o que está na Medline são os tais trabalhos já indexados pelos termos MED a distinção entre Medline e PODMED é precisamente essa na PODMED está tudo o que foi publicado na Medline está tudo o que foi publicado e já está indexado esta porque isto até é importante eu guardar estes slides porque tenho aqui uma memória histórica este era o aspecto da PODMED até antes do almoço de hoje antes do almoço eu tinha este ecrã com alguma diferença porque agora tenho aqui um tinha um arquivo de publicações sobre COVID mas esta era até há umas horas atrás eu espero que faço muito desculpe só uma pergunta o que é que significa o que é que significa estar indexado estar indexado é indexado no mês no mês é indexado de acordo com os termos mês eu não sei se vocês são utilizadores habituais da biblioteca em espaço físico do PIS 6 por exemplo ou o polo e não sei se alguma vez repararam certamente que sim os livros têm aquelas etiquetas de cota que nós chamamos de cota e depois tem um WB que quer dizer medicina não WC que quer dizer doenças infecciosas um QS que é anatomia isto são índices que está indexado tudo o que é anatomia nós na biblioteca sabemos arrumar na estante que diz QS tudo o que é medicina que diz WB para vocês é-vos indiferente vocês percebem que os livros estão naquelas áreas mas não percebem a lógica que está por trás e é exatamente são termos indexados há um índice que diz que o QS estava ali tudo isto depois da anatomia no WB cabe tudo o que é medicina e depois há WB ponto qualquer coisa e aqui é a mesma lógica o indexado é como eu disse há pouco um termo por exemplo Down syndrome quer dizer que ali aquele índice estava subheadings ou seja são termos abaixo deste são os termos relacionados com o Down syndrome trisomia 21 portanto todas as variáveis isto é indexar é eu pegar num termo e dizer quando quiserem procurar o termo A, B, C, O, D procurem por este cabeçalho este índice que é o termo mãe portanto isto é o indexar é organizar a informação não sei se consegui ser claro o suficiente mas nós depois vamos ver vamos entrar no mestre indexar é colocar em gafetinhas é organizar como nós temos em casa a gaveta das meias a gaveta das t-shirts tudo o que são t-shirts vão para aquela gaveta tudo o que são meias vão para a outra e aqui é a mesma coisa tudo o que são termos relacionados com o major topic eles definem como major topic vai caber ali no tal índice e nós ao pesquisarmos por aquele índice temos a garantia que recuperamos não só o major topic portanto a palavra mãe mas também todos os outros que estão dentro da gaveta assim numa numa explicação assim um bocadinho estranha mas eu acho que é mais fácil perceber assim do que estar com os termos da indexação que são todos muito robustos mas no fundo é indexar é organizar o conhecimento e agora nada eu tinha aqui ontem estive aqui a ver os slides e tinha feito nova versão chega em breve e realmente ela não chega em breve ela já chegou o novo interface da Bavener agora é este está efetivamente mais simpático embora em alguns links ainda vá para a página anterior nós daqui a pouco vamos explorar eu não vou estar tão à vontade como estou habitualmente porque vou ter que procurar ali algumas coisas estes aproveitos acontecem com alguma frequência eu tenho uma pontaria enorme porque é a segunda vez que me acontece isto no dia que for à formação mudou a interface e a segunda vez com o autor de medo é engraçado deve ser um karma que eu tenho com o autor de medo e há uns anos aconteceu precisamente o mesmo em sala de aula e agora voltou a acontecer as grandes vantagens para além de funcionalidades novas que é evidente passou a ter e para além do design que é um detalhe é que está muito fácil de se trabalhar nos telemóveis por exemplo eu tenho muitas vezes em mania às vezes até nos transportes quando tenho pedidos de pesquisa vou trabalhando nos termos e vou pesquisando e vou salvando e fazê-lo no telemóvel na tua de medo era muito complicado e agora está dá perfeitamente utilizamos sem qualquer dificuldade o ecrã muito arrumadinho portanto são só vantagens certamente agora quem já a utilizava vai ter que fazer como eu que está aqui a garim à pesca o que acontece é que não perdeu funcionalidades estão arrumadas de forma diferente e ganhou funcionalidades portanto eu vou ter que explorar isto um bocadinho mais peço desculpa mas isto não estava previsto estava prevista esta migração para meio de maio e para mim o meio de maio era 15 de maio não era 13 mas anteciparam-se então o que é a PaveMed? como eu já disse é o acesso público gratuito à Medline porque nós depois a biblioteca também assina uma plataforma que é Ovid Medline nós podemos e é subscrita é paga podemos pesquisar apenas em tudo o que já está indexado pesquisar só na Medline eu tenho as suas vantagens mas eu gosto e recomendo façamos sempre ou nas duas fazer pesquisa na Medline e depois pesquisar na Medline e cruzar resultados porque devemos sempre pesquisar em mais do que uma base de dados como é evidente mas para este partir de pedra inicial para eu ter a estratégia de pesquisa afinada e depois ir replicá-la nas diversas bases de dados continua a ser recomendável a PaveMed depois eu também pelos conteúdos que eu tenho na PaveMed eu acho que só tem vantagens nós utilizarmos este motor de busca primeiro porque vou apanhar tudo o que está indexado à Medline os tais indexados os tais registros indexados com termos mês depois porque vou apanhar também o PaveMed process às vezes na biblioteca colocam a questão nos resultados aparece lá pequenino a informação para o Medline process e as pessoas acham que o artigo ainda não foi publicado não tem nada a ver com isso tem a ver com o facto de estar já entregue às equipas que vão fazer a indexação na National Lab of Medicine ou seja em breve aquele artigo já vai ter termos indexados ao mês por isso é que está em processo ou seja está em tratamento técnico e depois tem o PaveMed as Supplier by Publisher e isto é muito importante porque como eu já vos disse há aquele decalage entre a data de publicação e a data de indexação vão pelo menos seis meses e em seis meses publica-se muita coisa e em seis meses pode haver coisas interessantes que se eu me restringir apenas à coleção da Medline tudo o que está indexado eu vou perder seis meses de artigos seis meses de publicação de artigos e pode-se não haver nada de relevante para o meu estudo mas também pode haver e certamente que há portanto a vantagem da PaveMed é que me permite combinar e pesquisar em simultâneo tudo aquilo que já está organizado na Medline indexado e tudo aquilo que ainda está tal como o editor publicou daí a necessidade de nós fazermos a tal combinação de termos indexados com os termos da linguagem livre pronto isto foi era o que eu estava a dizer afinal antecipei-me é por ver que eu sei que tenho a lição bem estudada porque então a vantagem de garantirmos e a forma de garantirmos que não se excluem resultados relevantes é precisamente combinando os mesh term e os old fields isto aqui nós depois vamos ver é mais fácil ver quando nós estamos a pesquisar na PaveMed ela por defeito o sistema traduz por defeito não por necessidade e por uma questão lógica traduz os termos que nós ali introduzimos na chave de pesquisa ele vai traduzir quase como se fosse uma equação e vai colocar aqui entre parentes retos a origem ou o sítio onde ele vai pesquisar e quando é nos termos indexados em mesh term Paul Fields ele está-nos a dizer que vai pesquisar aquele termo não só nos mesh term mas em toda a parte do texto onde ele possa aparecer no título no abstract no corpo do texto nas conclusões onde for portanto a forma como nós temos de combinar texto livre com texto controlado é com os Paul Fields e mesh term e lá está com o operador Juliano Or ou seja eu quero que obter resultados sobre este assunto quer seja em artigos indexados quer em artigos ainda por indexados e por defeito por defeito a PABMED faz sempre este exercício eu ponho um único termo que seja e se o termo insistir não mexe ele faz logo este exercício ele por defeito combina os termos e dá-me logo os resultados extraídos a partir destes dois universos este por defeito pode não ser vantajoso para mim e portanto eu tenho que olhar para a estratégia que a PABMED faz por defeito e já vamos ver onde é que olhamos e depois trabalhar essa estratégia se eu perceber que não era bem aquilo que eu queria que o sistema me pesquisasse e devolvesse aqui é o mesmo que eu gostava a dizer numa forma esquematizada para perceberem que aqui estão os tais são meus colegas são bibliotecários na National Library of Medicine que levam pelo menos seis meses para indexar tudo o que vai sendo produzido na área da saúde não é que eles não trabalhem afincadamente mas saem milhares de ativos diariamente portanto é impossível ser feito de outra forma há aqui esta necessidade de tempo até porque eles têm que analisar as keywords muitas vezes há a necessidade de criar novos termos porque de repente como nós temos agora o Covid-19 era um termo que não existia se formos ao mês ainda não está lá nada está sob o coronavírus porque já existia mas não Covid-19 portanto daqui a algum tempo estes indexadores vão trabalhar estes termos e vão criar mais um termo indexado no mês portanto há aqui todo um tempo que é necessário e daí a importância de combinarmos teste livre com teste controlado e aí Obrigada. Já estão a ver? Sim, agora já. Pronto. Esta parte era importante, a lógica do mesh. Nós podemos entrar para ver, é mais fácil, mas era para vos dizer que há um termo, este por acaso era o nitrofloration, que era um exemplo que vinha de trás, e neste termo ele faz a definição do termo e normalmente até dizem que data é que este termo foi introduzido na pavimento, e depois tem subheadings, ou seja, ele por defeito, e normalmente nós não queremos saber tudo sobre tudo, como é lógico, então ele diz-me logo se eu quero saber tudo ou se quero picar aqui alguns sabedings, ou seja, eu posso querer saber só sobre dados estatísticos, os standards, as análises, portanto posso picar logo aqui as opções que me interessam e ao picar estas opções eu estou a iluminar todo o resto que não me interessava. Portanto este é o termo main, estes são os subheadings que estão dentro do termo main e posso dizer que não quero utilizar isto, estes são os filhos, isto é a mãe e os filhos, ou a árvore e os ramos, há várias formas de se descrever esta ligação entre os termos, e aqui no fundo são os termos alternativos, são os sinónimos, percebe-se aqui que há estas formas todas possíveis de se dizer ou descrever net of formation. E se eu não pesquisar no termo mesh, se eu coloco só esta forma, há formas aqui diferentes que eu não vou recuperar, a não ser que eu as soubesse à partida e fizesse a tal estratégia de pesquisa, punha o termo de cima e depois or, or, or todas as variáveis, mas nós nem sempre as sabemos e então devemos utilizar o mesh. Outra coisa que eu costumo recomendar é, ok, já percebi que este é o termo main, estes são os sinónimos, então o que eu vou fazer é, pesquiso o termo main no mesh e depois vou cruzar em linguagem free todos estes, para garantir que eu os recupere via mesh nos artigos que já estão indexados e naqueles seis meses de publicações que ainda não estão indexadas, eu posso cruzar estes termos todos e assim garanto que vou pesquisar todos estes termos. E aqui estão os tais termos alternativos que muitas vezes nós não tínhamos pensado nenhum. Portanto, os meus termos alternativos estão na minha cabeça por conhecimento prévio, eu já sei que existem estes, estão aqui, certamente posso encontrar outros para além daqueles que eu tinha pensado inicialmente e estão também nas keywords de trabalhos já publicados. Portanto, habituem-se, quando têm que procurar termos alternativos, habituem-se a fazer desta forma, aquilo que vocês já sabem, que são termos que são utilizados e que vão aplicar na vossa estratégia, aquilo que o mesh vos dá em termos de sinónimos e o que já está em trabalhos publicados anteriormente. Portanto, aqui um exemplo, este abstract, se vocês não precisam estar a lê-lo todo, mas eu garanto, neste abstract não aparece o termo nitrofluorancho, não aparece, nem no título como vocês veem. E quando nós fazemos a pesquisa, normalmente fazemos com o título do abstract, já vamos ver porque é mais à frente. Portanto, se o termo não aparecia aqui, não estava na minha lista de resultados, também não ia recuperar. Se eu pesquisar pelo mesh, ele vai me aparecer, porquê? Porque alguns aqui há de estar num termo alternativo. portanto, e ele recuperou, não porque identificou o seu termo, mas porque identificou um sinónimo e porque este artigo estava indexado no mesh. Portanto, a vantagem de se usar os termos mesh na estratégia de pesquisa é porque garantimos que vamos recuperar este artigo. Mas também acontece o contrário. Neste artigo, o nitrofluorancho não aparece no abstract, mas aparece um sinónimo. Então, se tivéssemos restringido só ao termo mesh, ele não ia recuperar, portanto, porque no termo mesh eu não tinha aquele termo, e o facto de eu ter cruzado o termo mesh com termos alternativos de linguagem livre prometeu-me que fosse buscar. Portanto, isto assim no abstracto é um bocado estranho, mas se nós estivermos a praticar estas coisas e a visualizar os resultados faz muito mais sentido. Aqui, no exemplo da pesquisa básica, como uma vez mais o slide já não traz este aspecto, para vermos a diferença de termo mesh e os all fields. Depois vamos ver mesmo, a pesquisar é mais prática o que estamos a ver aqui, mas na janela na janela, por defeito, na janela da pesquisa, colocamos um termo e temos sempre resultados. E, como vê, eu vou voltar acima. Eu coloquei só uma palavrinha, não fiz mais nada, só um termo e é uma coisa que vocês provavelmente não têm o hábito de fazer, eu não sei se agora é no canto inferior direito Aparecia sempre os search details. Há de aparecer alguns, ainda não sei onde, pois já vamos ver. É muito importante verem de que forma é que o sistema interpretou e lançou o meu termo. Como vêem, eu só escrevi o termo e ele fez logo a combinação entre mesh terms e all fields. Por defeito, faço sempre isto. Se for um termo que não existe ainda, ainda é que sabe. Aparece só em all fields. Não sei se tinham esta noção. E quanto maior for aqui esta estratégia de pesquisa, que à medida que nós vamos trabalhando e ela vai crescendo, como se fosse um comboio, mais atentos nós devemos estar aqui aos search details. Porque, de repente, em vez de por uma hora eu pus um lance e é completamente diferente. E não tinha percebido. E se eu olhar e se me habituar a acompanhar a estratégia de pesquisa, eu percebo que há aqui um erro e vou corrigir. Aqui, na pesquisa básica, ele faz então a tal transformação do mesh terms aos all fields e vai, quando o artigo tem, uma vez mais, quando o artigo tem mesh terms, vai buscar e tem estes termos todos alternativos e tem aqui no abstract, há de aparecer certamente o meu termo. Ele garante é que, para além de me ver nos termos mesh, vê em todos os campos, vê no título, vê nos objetivos, vê em tudo. E aqui, eu chamo a atenção, nós vamos ver mais à frente, uma das desvantagens dos all fields é que ele vai correr a pesquisa para o texto todo e vai me devolver certamente ruído. Isto porque, se um bom artigo que me interessa, se efetivamente está bem construído e se é um artigo relevante para a área que eu estou a pesquisar, as keywords têm que estar, obrigatoriamente, alguns no título, no abstract ou nas keywords. E não preciso de ir mais além, porque se o meu título não está no abstract, não está nas keywords, pode até aparecer uma palavrinha lá no meio de outro lado qualquer do texto, mas se calhar não é relevante. E nós já vamos ver como é que alteramos este all field e quais são as vantagens. Por exemplo, eu faço uma pesquisa sobre Parkinson e, de repente, há um artigo cujo autor tem o apelido Parkinson e eu, no meio dos meus consultados, vejo este artigo. Um artigo, também não é por aí que eu vou ficar com o meu tempo de trabalho comprometido, mas, isto é um exemplo de Parkinson, mas outra palavra qualquer que não o apelido, pode-me devolver trabalho só porque aparece lá a palavra noutro contexto qualquer e vai fazer perder tempo, porque estas pesquisas que nós fazemos, nós depois vamos ter que ler os artigos. E, numa primeira triagem, a primeira leitura é feita título e abstract, e aquilo que nós vamos ler primeiro, mesmo quando se faz as revisões sistemáticas, aquele primeiro passo para perceber se incluímos ou excluímos os artigos, foca-se no título e no abstract. Portanto, se é um bom artigo, se a minha keyword está neste trabalho, tem que estar no título, no abstract ou nas keywords. Portanto, nós devemos modificar este old field que aparece por defeito e devemos passá-lo para TIAB, que é título ou abstract. E título ou abstract inclui título, abstract e keywords. E, se vocês fizerem o teste, nós hoje, com certeza, não vamos conseguir testar tudo, mas façam este teste e vão ver que têm menos resultados e resultados mais focados para aquilo que vocês querem. Mas pode acontecer o contrário, pode acontecer, e eu ainda há pouco tempo apoiai uma revisão sistemática numa área específica de gastro, em que nós não conseguíamos, conforme íamos filtrando, desapareciam os resultados, porque havia efetivamente pouca coisa escrita. E o que havia escrito estava diluído em outros temas. Mas, então, nós tivemos que alargar, fazer precisamente o contrário e pôr em old fields, e depois ter o trabalho de ler coisas que interessavam e que não interessavam, porque foi a única forma de chegar àquilo que efetivamente interessava. Portanto, estas dicas, estas tais receitas que eu vos estou a passar, são, como eu estava a dizer, são imperfeitas, não são infalíveis, mas têm que ser sempre contextualizadas. Isto funciona em contexto com o que eu estou a procurar, em contexto, no contexto das minhas necessidades de informação. Eu não vos vou dizer, nunca pesquisem old fields, porque vai devolver ruído. E também não vos vou dizer, pesquisem sempre que o título ou afta garante maior consistência dos resultados. A priori, sim, mas cada caso é um caso e vocês têm que explorar. De repente, põem só o título e afta, porque não aparece quase resultados, então vamos pôr em old fields. E já vamos ver, um pouco mais à frente, a necessidade de tornar mais específica ou mais sensível a nossa pesquisa. Eu quero que fique sempre claro que isto não é dizer, façam sempre assim. Não, esta é a forma recomendada e é a forma que garante bons resultados, mas em determinados contextos pode fazer mais sentido uma forma ou outra. E aqui, isto faz o tal alargar os resultados ou restringir, torná-los mais específicos ou mais abrangentes. Portanto, nós temos a literatura toda, se formos pesquisar em old fields vamos encontrar muitos resultados. À medida que formos puxando por só título ou afta ou outro filtro, vamos dar maior especificidade aos meus resultados. Funciona para algumas áreas, para outras somos obrigados a abrir o mais possível, porque por qualquer motivo não estamos a encontrar aqui, então vamos ter que olhar para este universo maior. Mas, dependendo dos temas, por aqui nós orientamos-nos perfeitamente. Cá está, conferir maior especificidade à estratégia de pesquisa. É utilizar o major topic, a mãe, e dizer que não quero os sinónimos que estão abaixo. Ou seja, eu vou restringir só àquele cima. Utilizar os subheadings, portanto os cabeçalhos, mas não os tais sinónimos. E restringir sempre ao ter mãe sem incluir os filhos. Mas isto só funciona quando há muita informação e que nós queremos efetivamente filtrar e queremos uma coisa muito específica. Então, o que fazemos via mês, só no mês, focamos ali no mês. Aplicar os filtros. Tipologia de artigo, a espécie, o grupo, o género, a data de publicação. Ou seja, eu vou dizer que eu só quero trabalhos com estas características específicas. Então, estou a atribuir especificidade. Só quero nos últimos 10 anos, só quero em homens, em mulheres, em artigos de revisão. Portanto, eu vou iluminar lixo, mas tenho que ter a certeza que é efetivamente isso que eu quero. Há um filtro que nós devemos aplicar sempre, que é a espécie. Sim, porque a FODMED é uma base de dados de ciências da saúde que inclui medicina veterinária. E se nós não dissermos que queremos aplicar na espécie humana, e isto é estudos de medicina humana, não exclui a experiência do laboratório em ratos, por exemplo, nós vamos ter os resultados na mesma, porque são resultados da medicina humana. Se for medicina veterinária, são escolhidos. E às vezes há temas que nós até pensamos que isto não vai trazer nada de veterinária, não preciso pôr no filtro. Muitas vezes, já me aconteceu numa pesquisa para cuidados paliativos, eu não tinha noção, isto já foi há uns anos, foi há seis anos, que existiam cuidados paliativos também para os animais. E logo nos resultados veio um estudo de cuidados paliativos em ovelhas. Portanto, este filtro é efetivamente importante nos humanos. E depois todos os outros serão mais ou menos importantes em contexto com aquilo que eu estou a pesquisar. Quando eu quero só muito rapidamente saber o que é que saiu recentemente sobre um determinado tópico, ponho o tópico, faço o search, por defeito a PabMed no início da lista apresenta-me os resultados mais recentes, eu não preciso me preocupar com mais nada. Então, aqui os filtros automáticos, como eu estava a dizer, têm que ser aplicados em contexto. Vocês vão levar tudo isto, eu vou passar agora para a PabMed mesmo, para não estarmos aqui, porque eu tenho aqui agora os próximos slides, são com informação que é relevante, mas que não vale a pena nós estarmos aqui a ler a forma como nós devemos aplicar ou não em contexto, o tal sentido crítico que é necessário quando nós estamos a aplicar os filtros. Sendo que alguns deles, por exemplo, este humanos mantém-se, mas este de cima, a tipologia de artigos, provavelmente já está na versão que foi lançada hoje, já está melhor, porque inicialmente era como eu vos dizia, eram tipologias demasiado abrangentes, cabia lá muita coisa dentro e não era fácil filtrar o que efetivamente queríamos. Agora este aqui, por exemplo, pode até já estar melhor nos novos índices que a PabMed disponibilizou a partir de hoje. A sensibilidade é precisamente o contrário, é alargar ao máximo, incluir o major topic e todos os termos que estão abaixo deste, incluir o texto livre e utilizar todos os termos relevantes, consultar outras ferramentas que me possam dar mais termos relevantes, ou seja, é expandir os meus resultados. Eu vou agora aqui, vocês depois recebem os slides, eu vou minimizar, que é para passarmos para a PabMed, tudo o que está agora aqui mais à frente. Eu vou só mostrar este último slide, para completarmos aqui esta parte teórica, embora vocês depois levem mais slides. E, no fundo, este é o vosso exercício. Eu podia pôr aqui outros emojis bastante mais sofridos, porque isto tem aqui algum suor e lágrimas, às vezes este partido de pedra, mas se vocês trabalharem bem nesta área aqui de cima, rapidamente chegam aqui com a estar feliz e têm os vossos resultados. E depois da estratégia de pesquisa, é importante salvar a estratégia e pedir os tais alertas de atualização automática. Alguma questão? Não vejo aqui questões nenhumas, vamos então passar para a PabMed. Continuam a ver o ecrã, certo? Vou minimizar aqui. Então, esta é a nova PabMed, que está bastante mais bonita. Eu tenho aqui um exercício, normalmente em sala de aula... Sim, sim. Eu posso continuar a ver o PabMed, porque estamos a ver ainda o PowerPoint. e se calhar cá em cima no ecrã tem que alterar. Ou então, se for mais fácil, tirar a partilha e voltar a partilhar, e depois escolher... É o que eu vou fazer. Cadá é mais fácil? Pronto, agora já estão a ver, certo? Sim, sim. Agora já está. Obrigada. Então, estão a ver, está muito mais bonita, está toda de Médio, não está? Está assim muito mais moderna. Está muito mais user-friendly. Eu tinha preparado aqui um exercício. Normalmente, em sala de aula, o que eu peço é que cada um pesquisa aquilo que interessa. Cada um pesquisa qualquer coisa que nos vai dar já resultados. Hoje, se calhar, não é fácil de fazermos isto, mas vamos então começar aqui com falar de algumas coisas daquelas que nós fomos dizendo. Eu vou começar a pesquisar por coronavírus. Outra coisa não seria de esperar. Ele, por defeito, dá-me logo termos alternativos. Eu vou, como estão a ver, que no fundo, é por uma análise de frequência dos termos que têm sido mais pesquisados, ele vai buscar. Eu vou fazer só aquele termo, faço o search e dá-me os resultados. Está com uma janela completamente diferente, mas, no fundo, tem cá os filtros. O que eu estava a dizer, as tais tipologias de documentos melhorou bastante. Aqui do lado, tinha uma série de informação que passou por um segundo ecrã, mas, basicamente, está aqui tudo. Para salvar pesquisas, enviar por e-mail, temos aqui, vamos picar, vamos salvar, enviar por e-mail. A forma de extrair daqueles resultados, para mim, eu, por conforto e por organização do meu trabalho, gosto sempre de extrair por e-mail. Pico aqueles que me interessam, venho aqui, é este, é este, e venho e faço por e-mail, ponho aqui o meu e-mail e digo-lhe a forma como quero que o e-mail seja enviado. E, para mim, é muito confortável. E porquê? Mesmo que vocês estejam, mesmo que vocês estejam, fora da faculdade, sem a ligação à VPN, porque muitos destes trabalhos, como estamos ligados à VPN, nós conseguimos logo abrir o texto integral, nós podemos estar noutra parte qualquer, quando começarem a vossa atividade clínica, podem ir para um hospital que não tem biblioteca, que não tem estes recursos, fazem a vossa pesquisa, exportam estes resultados por e-mail, quando voltarem à faculdade, sentam-se num computador ligado ao IP ou em casa com o VPN, têm os links ativos no vosso e-mail, clicam e saltam para os PDFs fácilmente, ou se não têm hipótese de fazer este exercício, fazem forward da mensagem para a biblioteca e pedem os PDFs, nós fazemos a recolha de PDFs e enviamos. Portanto, para mim, em termos de portabilidade, é o mais fácil. Outra forma de extrair aqui os resultados para o meu gestor de referências bibliográficas, por exemplo, de forma automática, é picar e se vocês repararem no meu browser da internet, eu tenho aqui o link para o Mandler. Quem, e o Zotter também dá, quem tiver instalado um gestor de referências como o Mandler, por exemplo, pode exportar automaticamente para o seu gestor de referências e fica lá com as referências, muitas vezes até leva os PDFs, outras vezes não. Depois, como é que eu vou trabalhar aquela questão de combinar os termos? Eu vou ao Advanced, portanto, a pesquisa básica é esta, toda a gente faz tranquilamente, eu vou ao Advanced e vou, já tenho aqui algumas das minhas pesquisas e eu, supostamente, cada uma destas linhas, eu vou apagá-las, cada uma destas linhas será a minha questão de pesquisa e eu vou começar, eu põe aqui o Allfield, eu posso vir dizer que quer no Mesh, por exemplo, no Mesh e vou começar por pôr coronavírus. Pronto, ele até tem, ele vai, uma vez mais, vai buscar as diversas opções. Eu ponho aqui coronavírus e faço Add e ele pôs aqui e faço Search. ele deu uns resultados sobre coronavírus, que é um comboio dos resultados e depois volta ao Advanced e vou dizer que quer no Allfield ou no título abstract, eu vou pôr já aqui o título ou abstract e vou dizer que quer. Portanto, eu tenho a garantia, eu não entrei no Mesh, mas tenho a garantia que este coronavírus é o termo mãe e que cabem lá muitos dentro. Eu, imaginando que eu fui lá ver quais é que cabiam, basta irem ao Mesh, pesquisam o Mesh e conseguem ver, depois levam o link nos slides. Agora, aqui em linguagem corrente eu vou pôr coronavírus, or, covid-19, or, SARS, 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 COV, e ainda podia pôr or, portanto, quantas vezes, quantos termos me ocorressem, porque há muitos, há 2019 coronavírus, não sei o que, portanto, punhamos agora aqui tudo, eu vou fazer ED, ele salta para aqui, faço, então ver como ele faz quase uma expressão de preciso, faço, e vou ter, tenho 21.806 resultados, e volto outra vez lá, imaginando que eu quero fazer qualquer coisa relacionada com a parte de logia, a Art Failure, por exemplo, eu posso ir aqui ao Mesh, Mesh Major Topic, aqui vou pôr Art Failure, tenho aqui um erro, vai dizer que não tem Art Failure, vou pôr as aspas, eu continuo aqui com o erro, estou um bocadinho desléxica, e vou aqui Art Failure, faço ED, e faço SEARCH, e tenho aqui mais outro comboio de resultados, e vou outra vez, isto na lógica de eu estar a fazer, e aqui no Art Failure, eu podia pôr Art Failure, OR, 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 todos os termos que eu achasse que são possíveis, e posso vir agora aqui, ao título de Astra, e pôr Art Failure, em linguagem livre, e faço um AD, e tenho outra vez, e portanto, aquele exercício do PIT, eu ia fazer linha a linha, e então, o que é que eu vou agora fazer? Eu vou dizer que quero, este, ADQUERY, quero este, ou, eu vou aqui, por acaso agora, isto tinha aqui uma opção, de eu fazer logo o OR, mas, eu posso, agora aqui, quero, agora aqui, não sei como é que se faz, eu queria dizer OR, vamos ver se ele vai fazer assim, porque era assim que eu costumava fazer, no Art Failure, no J Topic, e eu quero aqui no título, OR, e vou fazer, AD, LIR, OR, ah, é aqui, isto é novo, nós tínhamos em cima a oportunidade de fazer, isto aqui é novo, e até faz muito mais sentido, e ele fez, portanto, eles não iam mudar por acaso, está muito mais intuitivo, e eu vou dizer, portanto, eu tinha aqui 92 mil resultados, e tinha aqui 170 mil, e agora vou dizer que quero um ou outro, ou seja, eu quero tudo o que está indexado, e não indexado, e faço search, e então dá 189 mil, avança, eu tenho a garantia de que, eu se pesquisasse só pelo mesh, só apanhava estes, se pesquisasse fora do mesh, apanhava estes, e assim, eu vou apanhar aqui, tudo o que está, e não está indexado, o conjunto dos dois, e agora, vou dizer que vou fazer, quer este, vou dizer, AD QUERY, ele vai para cima, e vou dizer, E ART FAILOR, este ART FAILOR, eu devia trabalhá-lo também mais, portanto, vou dizer aqui, com AND, aqui não é OR, eu não quero saber tudo sobre, ART FAILOR, e tudo sobre coronavírus, eu quero saber, a ligação, de qualquer forma, entre ART FAILOR e coronavírus, portanto, é AND, artigos que tratem dos dois temas, portanto, AND, ele cá está, ART FAILOR, AND, ART FAILOR, não está bem, ai, deixem-me lá, já fiz a geneira, é, precisamente o contrário, eu queria, o coronavírus, AD QUERY, quer o coronavírus, ou, este coronavírus, pronto, quer este ou este, não vai fazer isso antes, pronto, e agora, vou para o ADVANCED, e vou fazer, com este, que eu já tinha feito, este ART FAILOR, e então, eu agora vou dizer, quer, quer tudo sobre coronavírus, e que fale também do ART FAILOR, é com AND, é SEARCH, então, tenho 71 resultados, eu fiz aqui, uma pesquisa, um bocadinho trepadona, porque me enganei ali, como vocês viram, e daí, é importante, nós estamos sempre a acompanhar, a estratégia de pesquisa, mas vejam a diferença, deste universo, que nós tínhamos aqui, de ART FAILOR, em título de ART FAILOR, no MESTER, e o coronavírus também, só 71 artigos, é que me interessavam, portanto, é, trabalharmos linha a linha, cada termo, alternativo, do meu conceito, todos os conceitos, fazemos igual, cruzamos com o MESTER, e depois de termos, as tais linhas, vamos cruzar, entre elas, portanto, o tópico de coronavírus, eu cruzei com o tópico de ART FAILOR, e tive isto, e não podia, agora, por exemplo, fazer aqui, pegar, por exemplo, queria só, os tratamentos, ou outcomes, que se pode ter, em relação a estes doentes, eu ia pôr aqui, TREATMENT, TREATMENT, OR, OR OUTCOME, OR MANAGEMENT, eu posso fazer assim, OR, 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 aquilo que eu achar que devo pôr aqui, e vou fazer ADD, e vou fazer SEARCH, isto vai dar um mundo, de resultados, como é evidente, e agora vou aqui ao ADD, e volto aqui a esta estratégia, os meus 71 resultados, vou fazer ADQUERY, olha, estou muito satisfeita com esta inovação, porque estava um bocadinho assustada, mas quando nós entramos na lógica, está bastante mais intuitivo, e agora vou cruzar com este AND, não é OR, é AND, eu quero isto, AND, os outcomes, vamos ver, vamos ver aqui, ADD, AND, vou fazer SEARCH, E tenho 36 resultados, está-vos a fazer sentido, alguma dúvida, estão a perceber, eu imagino que sim, mas, estão a ver a utilidade, vamos aqui ao avançar, e ir olhando sempre aqui para o nosso histórico, e ir cruzando, e podemos tirar daqui coisas, podemos apagar, este histórico, fica aqui durante 8 horas, a Medline, o PubMed, tem um histórico automático de 8 horas, durante 8 horas, nós podemos parar de trabalhar, voltamos, e está aqui tudo, neste computador, ao final de 8 horas, está tudo limpinho, imaginando que, ok, o tema do meu trabalho final é este, eu sei que é isto que eu quero, que eu quero continuar a trabalhar, e são estes os resultados, que eu vou utilizar, venho aqui, volto aqui ao meu, ao meu ecrã, e tenho a opção do Create Alert, normalmente, antes dizia Save Search, e depois Create Alert, mas uma coisa implica a outra, eu venho aqui ao Create Alert, e o que vocês, quem não tem isto, no fundo nós vamos criar uma área pessoal, dentro da pavimento, quem ainda não tem, faz, quem já tem, já sabe como é que isto, funciona, eu vou entrar, o Criar, é só fazer, o Criungo, tal como um registro, de um e-mail, eu vou entrar só para vocês verem, e agora, vou criar tal alerta, aparece aqui, Suzana Henriquez, o que é que isto me permite? Permite-me salvar as minhas estratégias de pesquisa, permite-me criar os meus alertas, e permite-me que, em qualquer parte do mundo, eu entro na pavimento, faço o login, e tenho as minhas pesquisas, os meus arquivos, aqui de salvos, eu só utilizo efetivamente, para dar o exemplo aqui nas formações, e para os alertas, eu venho aqui, e ele diz-me, a sua pesquisa é esta, eu posso dar aqui um nome diferente, porque ele põe a estratégia de pesquisa, eu posso pôr teste 1, vocês podiam pôr artigos para ver, ou a pesquisa para o trabalho final, o que for, e ele pergunta-me se eu quero updates ou não, eu posso dizer que não, e ele só vai salvar a estratégia de pesquisa, para que quando eu quiser, ou puder voltar a trabalhar nela, eu tenho-a aqui guardada, e não preciso de estar a fazer tudo de novo, isto foi uma estratégia de pesquisa muito básica, mas já em situações normais, nós vamos ter uma expressão de pesquisa enorme, portanto, é importante salvá-la, podem sempre fazer um copy paste, para um documento qualquer, e depois replicar, mas não faz sentido, vocês podem salvá-la, se eu disser que não quero alerta, tudo bem, se eu quiser que eu quero alerta, ele por defeito, põe o meu e-mail, quando eu criei a conta, posso dizer até a periodicidade, o dia da semana, quantos itens quer por e-mail, portanto, dá para formatar de acordo com a nossa forma de trabalhar. Mensalmente, eu acho que é ótimo, imaginando que nós vamos estar um ano ou dois a trabalhar, mas isto pode ser diário, semanal, imaginando que se está a aproximar a data final de entregarem o trabalho, se calhar podem mudar para o weekly, mas o mensal é o suficiente, eu não vou fazer save, porque não vale a pena, porque já recebo muitos alertas, mas só para verem que tem esta mais valia. Ao entrar na minha área, eu tenho aqui o meu MyNCD, só para verem que eu tenho aqui coisas guardadas de há vários anos, e ele vai-me dizendo que isto foi a pesquisa que eu fiz hoje, há três dias fiz esta, há quatro dias fiz aquela, e eu, estes números aqui, eu tenho aqui pesquisas salvas de há três anos, de há seis anos, e ele vai-me dizendo de lá para cá o que é que foi saindo de novo. Olha, isto aqui não me interessa para nada, eu guardo, porque eu gosto também de mostrar nas formações, mas estes aqui sobre diabetes, é evidente que há dez dias para cá saiu esta montanha de resultados, mas quando tenho aqui um, dois, isto quer dizer que é uma estratégia de pesquisa efetivamente bem estruturada, não é um termo como diabetes, mas para verem que a diabetes tem muito mais do que nós habitualmente utilizamos. Isto é muito útil, principalmente para os alertas. O que é que nós temos mais, agora assim, diferente? Aqui os tais filtros, que nós podemos picar, mas são mais, se nós viermos aqui aos adicional filtros, temos outros, portanto, podemos picar para eles aparecerem ali. Muita atenção, aquele histórico temporário das oito horas aplica-se também aqui a estes filtros. Se eu acabei esta pesquisa, vou fazer outra, que não tem nada a ver com esta, eu devo fazer o Clear Reset, portanto, o Clear, que antes dizia Clear All, agora diz Reset All Filters, ou seja, limpar os filtros que eu apliquei, que é para, eu tenho aqui, eu logo resumir, eu logo dar menos resultados. Nestes do Covid, dá os mesmos resultados, porque como se devem ter apercebido, são todos em acesso livre, até ao momento tudo tem sido publicado em acesso livre, se não fosse, ele só me dava os que estavam disponíveis, eu ao fazer o Reset Filters, eu ilumino os resultados, e eu vou então replicar, vou fazer uma nova pesquisa sem ter este histórico. Ao entrarmos aqui no qualquer artigo, vamos ter esta informação, habitualmente até aparecia logo no miolo da página, na página inicial. Tem o link para o texto integral, vocês vão ter, se for full text, se for open access, está aqui, ou se for uma revista, que a faculdade assina, também conseguem ligação por aqui. Quando não conseguirem, porque nós não assinamos tudo, nem tudo está em acesso livre, enviem e-mail, a pedir um PDF de artigo, nós conseguimos, normalmente, mais do que aquilo que temos, que temos contatos, protocolos com outras bibliotecas, não desistam de uma referência, não encontrarem o artigo completo de imediato. Depois, tem artigos próximos com este, vocês vão ver, às vezes não obtemos pela lista de resultados, mas temos aqui artigos próximos, imagens, é muito útil esta área para os vossos trabalhos, porque muitas vezes nós encontramos as imagens, e não sabemos como citá-las, e aqui temos a garantia que vamos citar, e não incorremos em situações de plágio, porque a utilização de imagens, gráficos, tabelas, tem que ser também citado e referenciado, tal como nós fazemos com partes de texto, têm conceitos suplementares, têm os mestres, termos que podem vir aqui, estão a ver? E daqui vocês vão tirar, termos alternativos para o vosso trabalho, portanto, quando encontram, imaginem, este era um artigo muito relevante, este artigo é mesmo de acordo com aquilo que eu estava a pesquisar, Ok, vou ver as keywords que os autores utilizaram, vão aos mestres, aqui tem as keywords do autor, entram no mestre, tem as tais termos alternativos, que vocês podem usar todos ou não, mas que vos vai ajudar, na tal linguagem livre, irem combinar termos destes. Eu acho que assim, mais ou menos está tudo, vamos voltar aqui, esta lógica aqui que é mais importante, e estas estruturas, onde nós cruzamos os órgãos, os notes, as aspas, é o mais importante e é aquilo que eu gostava que vocês retivessem e que pratiquem muito, se se dedicarem a praticar, estruturarem a questão da investigação dentro da estratégia PICO, trabalharem os conceitos e termos relevantes linha a linha, e depois cruzarem entre si e depois entre linhas, está feito. acho que para já chegarmos ao final, não sei se querem dizer alguma coisa, eu vou parar de, não, não vou já parar, podem ter alguma dúvida, querem ver alguma coisa específica aqui na pavimenta, podem sempre, têm o meu e-mail, podem sempre, como eu vos disse, normalmente nós estaríamos em sala de aula, cada um de vocês a testar estas coisas, e eu a ir perto de quem precisasse de alguma ajuda, hoje não é possível fazer assim, e então vamos fazer este exercício fora daqui, cada um de vocês vai testar estas coisas, vão receber depois os slides, e qualquer dúvida que tenham, nomeadamente agora ao longo do processo de pesquisa para os vossos trabalhos finais, em breve nós devemos testar na biblioteca, se não for antes em setembro garantidamente, podemos agendar lá sempre o serviço de referência, até lá eu estou sempre disponível, de acordo com a minha agenda, podemos explorar estas coisas em conjunto, testem, pratiquem muito, porque é desta forma que vocês vão conseguir, ter melhores resultados daqui para a frente. Eu vou parar então de partilhar o ecrã. Só para vos dizer... Professora, eu tenho uma dúvida, em primeiro lugar muito aliada, a formação foi super útil, eu gostaria de saber se qualquer pessoa pode criar credenciais, ou se tem necessariamente ser com um e-mail de portugada, ou um e-mail aliado a alguma instituição? Eu peço desculpa, eu não sei se percebi, está-me a dizer, qualquer pessoa pode... Criar credenciais... Na PADMED? Sim, na PADMED. Sim, 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 a PADMED é de utilização gratuita, não tem qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. A vantagem que nós temos, em relação a outros utilizadores da PADMED, é que, por exemplo, vocês agora em casa, estão a fazer a pesquisa, estão ligados à VPN, se estiverem ligados à VPN, aqueles links que nós quando vimos, quando eu abri a referência bibliográfica que faltou para o abstract, e ao lado direito, tem quase sempre o link do editor. Se for a open access, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo vai ter acesso, mas se for um editor subscrito, daqueles que nós assinamos, e nós temos uma coleção enorme de publicações periódicas, vocês clicam no link do editor e saltam para o PDF, que é uma coisa que não acontece a quem não tem o login da faculdade e não tem a VPN da faculdade. É a grande vantagem. Agora, a gestão da PADMED é uma coisa completamente gratuita. Qualquer pessoa faz este registro, porque a PADMED não tem nada a ver com o acesso aos textos integrais. O que está por trás dos textos integrais são as nossas assinaturas ou o acesso aberto às publicações. Portanto, é gratuito e não precisam de estar ligados ao IP da faculdade para fazerem esse registro. Depois, na página da biblioteca há outras bases de dados, como por exemplo a Web of Science, também é muito interessante para fazerem as pesquisas não tão abrangentes, mas ali tem que estar no link da biblioteca, o link que lá está disponibilizado, e ligados à VPN sempre, porque são bases de dados subscritas. A PADMED é da CESADER. Se quisermos estar só na Medline, também na biblioteca, tem lá um link que diz OVID Medline. Então ali vão fazer a pesquisa só nas coisas que estão indexadas. Eu não acho vantajoso, mas podem também fazer o teste numa e noutra. Normalmente, quando nós fazemos uma revisão sistemática, por exemplo, devemos pesquisar em mais do que uma base de dados. Depois vamos salvando os resultados. E no final, fazemos o cruzamento dos resultados encontrados nas diversas bases de dados para iluminar duplicados e termos a nossa lista final. Aqui, trabalhar com o setor de referências bibliográficas também é muito útil, porque nós vamos criar uma pasta, por exemplo, artigos PADMED, outra pasta artigos Web of Science, outra pasta artigos Medline, e no final temos X resultados em cada pasta. Podemos criar uma quarta pasta para copiar para lá todos e pedir ao sistema para iluminar os duplicados de forma automática e temos a nossa lista final. Portanto, isto é tudo, é demasiada informação, mas são coisas que vocês vão ficar a pensar nelas e quando sentirem necessidade de explorar o que conseguirem fazer em auto economia, se eu estou certa que conseguem fazer a maior parte das coisas, se não as fazem ainda é porque não tinham ouvido falar nelas, mas aquilo que tiverem dificuldade, contactem a biblioteca, está o e-mail geral da biblioteca, há o meu também que vai nos slides e está na página da biblioteca e nós estamos sempre disponíveis para este tipo de apoio. As bibliotecárias não estão lá só para pedir silêncio na sala, fazemos outras coisas também que eu acho que são bastante mais interessantes. Então está aqui, deixa-me ver que está aqui, vou olhar aqui para o chat. como é que podemos ultrapassar o problema de uma mesma palavra de ter vários sinónimos? Como é que podemos incluir esses sinónimos? É pegar em cada um dos termos e combiná-los com o OR. Como eu fiz, coronavírus, OR, COVID-19, OR, SARS-CoV-2, OR, todos aqueles que ocorressem e que fossem sinónimos efetivamente ou é que querem dizer a mesma coisa, é com o OR. Portanto, naquela janela do pico, como nós vimos a combinação dos termos, primeiro identificamos todos os termos alternativos e vamos combiná-los com o operador booleano OR. Depois vai nos slides e consegue ver com mais tranquilidade, é mais fácil, mas é com OR. Linha a linha, nós começámos a pesquisar coronavírus, pusemos OR, 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 e depois fizemos para ART-Failure, eu só puse ART-Failure, mas devíamos pôr outros termos alternativos também OR, 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 e quando tivéssemos os dois completos fazíamos cruzar o resultado do AND ou o resultado do outro. Não sei se já ficou mais claro. Pronto. Mais alguma questão? Então, se não houver mais nenhuma questão, eu quero agradecer-vos a paciência por estarem a receber esta formação que é assim um bocadinho abstrata, mas espero que tenha ficado alguma coisa de valor, espero que pratiquem e principalmente que não se esqueçam que nós estamos sempre disponíveis para qualquer apoio, para encontrar infotex dos artigos que não encontro de forma imediata, para explorar alguma base de dados daquelas que nós temos disponíveis e vocês não conhecem muito bem, estas estratégias de pesquisa para tudo. Eu não sei tudo, felizmente, ainda tenho muita coisa para aprender, mas sou muito comprometida na ajuda que eu vos dou. quando alguma questão me chega e que eu não sei, vou explorar, vou perguntar a quem sabe mais do que eu, porque há sempre alguém que sabe mais e a informação depois chega-vos. E muitas vezes exploramos em conjunto e tem sido muito gratificante o apoio e o trabalho que nós temos feito com outros alunos de mestrado integrado de outros anos. Portanto, contem sempre connosco. Acho que mais do que nunca a biblioteca está à distância de um clique e utilizem os recursos também. Muito obrigada. Obrigada, doutora Cecília. E obrigada a todos. Nada, doutora Cecília. Entretanto, eu depois envio os slides. Eu vou... Eu posso enviar ainda hoje sem atualizar os printscreens. Posso enviar um bocadinho depois de hoje com os printscreens atualizados. O que é que preferem? Basta um ou dois dizer. Eu acho que vou enviar assim como eles estão porque a lógica é a mesma e vocês vão explorar e o mais importante do que os printscreens é aquela parte mais teórica dos auxiliares de pesquisa. Pronto. Então, podemos fechar a sessão. Sim. Pronto. Obrigada. Nada, nada. Boa tarde. Obrigada. 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 Obrigada.